Marlon Nascimento e telespectadores do programa Balanço Geral Marajó. Hoje, segunda-feira, eu vim fazer uma visita a pedido de moradores aqui do final do bairro do Riacho Doce, né minha gente? Final do bairro do Riacho Doce. Eu vou chegar aqui pra conversar com esse povo que solicitou a gente. Você sabe muito bem, Marlon, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Em pleito eleitoral, a maioria passa prometendo mundos e fundos e depois, meu amigo, como um passo de mágicas, esse povo some, infelizmente. Eu vou conversar aqui com, ó, tem alguns moradores já aqui aguardando a gente. Eu vou conversar, Alex, vem cá comigo. Vou conversar com o Alex. Alex, a taberna aqui é tua, né? É, é nossa, nossa. Alex, conta um pouco da história aqui dos trancos e barrancos que vocês vêm passando por falta de acesso, a falta do ir e vir com dignidade de vocês. Estamos aqui no final da Magalhães de Barata, aqui atrás das casas populares aqui. Essa situação que vocês estão vendo aqui, sem condição de trafegar, moto, carro, até andar é difícil. Tem inverno aqui que a água dá na canela aqui. Aí nós estamos aqui pedindo, né, que o Fábio Melo, que é o secretário de obras, olhe enquanto pra nós aqui, jogue aqui um aterro aqui, que nós estamos precisando aqui, tá? Em tempo eleitoral o povo passa por aqui, que você estava me contando fora do ar, que o povo passa e promete rua pro outro dia, né? É, quando eles estão passando por aqui, no outro dia já... A rua tá pronta. Já tá pronta. Já vamos faltar aqui a rua, mas até agora nada já. Tá certo. Vou conversar com mais moradores aqui, tá aqui. Vou conversar, como é seu nome? Dina. Dina, você mora aqui pro final da ponte aqui, né? Moro no final daqui da ponte. A gente mora seis anos aí. É sofrimento pra nós, todo ano. Quando chega o inverno, principalmente. Sofrimento, mas promessa tem muito. Todo tempo tem promessa. Mas só que é só daqueles que são... Não é o responsável mesmo, né? Que a gente não vê cara de prefeito nem vereador na nossa rua, não. Ah, não vê os caciques. Os capangas vêm por aqui. É. A gente quer melhoria, a gente quer menos aterro pra nossa rua, né? Porque já chega a gente andar no meio do gapó, na lama. Vai quebrando as tábuas, a gente vai ajeitando. Mas não tem como, né? Então não te preocupa que ano que vem é campanha eleitoral e eles vão aparecer por aqui, a maioria. Verdade. A gente, vamos esperar, né? Que eles cheguem na nossa porta, que nós temos coisa pra falar também pra eles. Minha nossa. Nossa, obrigado. Quer falar também aqui, nosso amigo. Muito bom dia pra você. Mora aqui no perímetro? Moro. Moro aqui. Sou o último morado aqui do final aqui, ó. Então a gente tá por aqui pedindo ajuda. Pessoal que... Porque chega no tempo da eleição, eles vêm e procuram a gente. Promete. Promete. Como eu acabei de falar fora do ar aqui, que veio um vereador aí pedindo voto. Falou que ia aterrar nossa rua, ajeitar nossa ponte. Ajeitar mesmo na ponte. Quando foi... Quando passou a eleição, sumiu. Aí veio uns aí que a gente até colocou pra correr, porque prometeram pra gente, né? E não cumpriu, né? Pessoal do Charão, da Andréia. Se depender de mim, graças a Deus também não vão ter nenhum voto meu. Porque a gente vem lutando, lutando. Então eu gostaria que eles olhassem por nós. Porque a gente é cansado, como a mulher falou aí, né? De andar no gapó, na lama, chuva, água, andar no meio da canela. O mais engraçado é que eu tô com esses moradores. Pode filmar aqui, José, os moradores aqui do entorno. O mais engraçado, pra você que tá assistindo nesse exato momento, a Marajó TV 27.1, quando a gente traz alguma demanda, né? Alguma demanda do povo pro rádio, pra Rádio Marajó, pra Marajó TV ou pra rede social, né? Uma meia dúzia de puxa-sacos que não tem compromisso nenhum com vocês. Eles ficam dizendo que rádio, que TV, que rede social, que persegue o manda-chuva. Que persegue o prefeito da cidade, né? Mas, minha gente, engraçado que em tempo de política, em tempo eleitoral, é o prefeito e os vereadores que perseguem vocês. Verdade. Eles vêm perseguindo a gente, pra querer voto, né? Aí, depois que ganham, somem. Não, depois que ganham, não querem que vocês perseguem ele. Ainda querem colocar culpa em rádio, emissora de TV e rede social, se fazendo de vítimas. A última pessoa que veio aqui foi aquele vereador Alex Barbosa. Olhou, foi lá comigo, falou que noutras semanas iam jogar terra. Falou que o prefeito tinha liberado. Aí, até hoje, já se passou menos seis meses, acho. Entendeu? Se os nossos 17 vereadores, a maioria, se o nosso prefeito de breves, a qual tenho total respeito pela classe política aqui do município, se vocês não têm compromisso com esse povo, não venham pedir voto. Eu teria vergonha de pedir voto pra quem eu cantei mentira. Não contem mais mentiras. O povo tá cansado de enganação, tá cansado de papo furado. Se vierem aqui trazer alguma demanda, venham e façam. Façam porque, olha, esse é o estado da rua do pessoal aqui, ó. Esse aqui é o comércio do Alex, né Alex? O cara já sai daqui do teu comércio e cai direto na piscina, né? Tá aqui, olha. Esse aqui é o comércio do rapaz. Tu podes vir de jet ski, de lancha, de rabeta. E tu vem comprar aqui, ó. Tem um negócio aqui no comércio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Tudo beleza? Poderia ficar melhor se a rua estivesse boa, né? É, poderia ficar melhor se a rua estivesse boa. Tá certo. Olha só, gente. Esse é o estado aqui. Isso aqui, os clientes podem vir aqui já de rabeta aqui no teu comércio, né Alex? É, nós deixamos aí pro pessoal vir nadar aqui na frente. Misericórdia. A gente ri pra não chorar, né Alex? Não, é verdade. Nós estamos... Mas é um negócio sério isso. E pedimos, né, que o secretário de obra e o vereador Fábio Melo olhem por nós aqui. Nós não temos nada contra a pessoa dele, mas... Mas contra o trabalho, né? A falta de trabalho, na verdade. É, ele que tá na frente disso aí. Então nós estamos reivindicando o nosso direito aí pra ele jogar um aterro aqui. Acho que a metade de um dia aqui, as caçambas da prefeitura jogando direto aqui, resolve esse problema nosso aqui. Nós estamos aqui pra também falar bem e mal também deles. Se eles estiverem fazendo um bom trabalho. Certo. Conversei aqui com o Alex no comércio dele aqui, né? No final da Magalhães Barata. Tá certo? Dobrando aqui a esquerda. Acho que é a terceira rua dobrando a esquerda, né? Terceira rua aqui dobrando a esquerda, atrás das casas populares. E minha gente, é tão fácil ajudar o povo, só é querer, né? Dinheiro tem pra ajudar esse povo, dinheiro tem pra cumprir o que se promete. Pode falar aqui, meu irmão. Pode falar aqui. Essa moinha aqui, ó, dessa travessa aqui, desse aterro aqui, tudo isso aqui é pago. Os moradores pagam aqui pra jogarem aqui. Pra virem jogar. Exatamente. Tudo isso é pago aí. Essa ponte aí saiu aqui do meu bolso e mais do nosso amigo lá, do vizinho lá, que nós fizemos, tirando pra fazer essa ponte aí. Aí tá caindo tudo de novo já de novo, ó. Aí não tem condição, não tem madeira pra ajeitar. A gente compra prego, mão de obra e madeira e tudo e fica, tá nessa situação agora aí. Tá certo. Comecei aqui com a população, Marlon Nascimento, do final da Magalhães Barata. Bora, bora lá no fim aqui com ele, então. Vamos lá no fim, é lá, conhecer a situação aqui dele. Vamos atravessando aqui a ponte. Espero que a gente não pegue um quedão aqui, mas eu espero que não, se Deus quiser. É só não errar o pé. É só não errar o pé, né? É, só não errar o pé dessa... O povo me convidou aqui, Marlon, pra gente dar um cheio aqui no final da ponte. Gente, vamos acompanhar aqui. Isso aqui é o final da ponte, né? É. Isso aqui é o final da ponte, né? É. É o final da ponte, é. Era pra ser uma rua, né? É, é pra ser uma rua. Era pra ser uma rua. Minha gente, isso aqui não é o meio rural. Isso aqui é o meio urbano de breves, aqui na Ilha do Marajó, bairro do Riacho Doce. Eu tô com essas pessoas aqui. Minha gente, vocês nunca caíram aqui nessa ponte, não? Não, mas duas, três, quatro por dia é pouco. A gente espera que melhore, né? É, espero que melhore por causa da minha mãe, que ela mora aqui, né? E ela não pode andar. Aí eu contratei o médico, mas é um sacrifício pra eles virem. Como é que uma ambulância vai chegar pra cá? Não tem como, né? Ela não dá conta de andar assim, né? E aí, é ruim pra ela que eu tô, ela tá comigo aqui agora, eu tô tomando conta dela. Tá certo, a gente espera que... Eu tenho 91 anos. Nossa! A gente espera que dias melhores cheguem pra esse nosso povo. Tá aqui a situação ali da senhora. Como é que é o nome da sua mãe? É Lídia. Dona Lídia, um abraço pra senhora, né? Minha gente, só uma observação. Vale lembrar que esse aqui é o final do Igarapé. Santa Cruz, é, Igarapé-Santa Cruz. Final do Igarapé-Santa Cruz. Na proposta de campanha do prefeito Charão de Breves, na proposta de campanha eleitoral, né? Tinha o seguinte aqui, a proposta de número 10. Macro-drenagem e urbanização do Igarapé do final da Santa Cruz, do Igarapé-Santa Cruz. Esse aqui é o final do Igarapé. Já teve essa drenagem, essa urbanização? Aqui? Mas quando? Nunca, nunca vi, né? Durante eu morar aqui, nunca fui feito isso nada, tá? A água não baixa daqui, dá uma chuva, ela cresce, não tem como, porque não puxa a água e tá tudo entupido pra aí, eu acho, né? O Igarapé, ele deveria ser limpo pra água fazer força e levar a água daqui pra lá. Então isso aqui foi mais uma das promessas mentirosas de campanha, né? Claro que foi, porque tá desse jeito, continua assim, desse jeito, né? Magalhães Marata, final da rua, bairro do Riacho Doce. Isso aqui não é zona rural, isso aqui é o meio urbano, deveria ser. A gente pede a sensibilidade dos nossos nobres vereadores, do nosso prefeito de breves, pra que melhorem, parem de contar mentira pro nosso povo, pelo amor de Deus. Segue daí, Marlon. Tá, meu Deus. Tchau. Tchau.